A CONTRAN do município de Rolim de Moura dá dicas de como ter um Natal e um final de ano mais seguro. Atualmente a CONTRAN é uma das responsáveis pela fiscalização e sinalização do trânsito do município de Rolim de Moura. A CONTRAN, que é a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Rolim de Moura, não participa da Blitz Lei Seca, mas em parceria com a CIRETRAN de Rolim de Moura, tem feito Blitz educativas durante o dia, todo mês é feito. E temos feito também, pintando as faixas da cidade, pode ver que foram pintadas mais de cento e poucas faixas, foram pintadas, estamos pintando os quebra-mola, nunca foi pintado os quebra-mola em Rolim de Moura, estamos fazendo esse trabalho agora, você pode rodar na cidade e você vê. Foram colocadas mais de quatrocentas placas de quebra-mola, por exemplo. Tinha muitos quebra-mola, muitos redutores de velocidades que não tinham placas, além de não ser pintado. Hoje tem placas, são pintadas, hoje você não vê um quebra-mola em Rolim de Moura que não tenha placa. Além das esquinas, tinha muitas esquinas que não tinham placa de pare, para orientar o motorista, que a preferencial era outra. Então ele não sabia, porque não tinha placa. Hoje você não encontra em rua asfaltada, ou é difícil encontrar, você pode rodar a cidade, uma esquina de uma avenida com a rua, de uma avenida com outra avenida, que não tem uma placa de sinalização de pare. Mas nós temos tentado fazer um trabalho que diminua muito os acidentes de trânsito, apesar que Rolim de Moura tem muitos acidentes de trânsito. Por que, Marcelino? Porque em Rolim de Moura é a única cidade de Rondônia que a maioria das ruas, tudo são mão duplas. Você vai em Cacoal, não é assim. Você vai em Alta Floresta, não é assim. Você vai em Porto Velho de Paraná, não é assim. Quando você vê uma avenida mão dupla, ela é preferencial. Em Rolim de Moura, muitas vezes, a mão dupla não é preferencial, porque se cruza mão dupla com mão dupla. E aí o pessoal vem de fora e pensa, estou nessa mão dupla, que ela é preferencial. Mas preste atenção que tem uma placa de pare. Você pode ver que a maioria dos acidentes que acontecem são por causa de negligência dos motoristas ou dos motociclistas. 90%. Porque a placa está lá dizendo pare. O que quer dizer? É para parar. Pare, olhe à sua direita, olhe à sua esquerda e siga. Não é só dar uma freada no veículo e prosseguir, dar aquela amortecida no veículo e prosseguir, não. O diretor da Contran deixa claro que a maioria dos acidentes causados no trânsito é por conta de ingerir bebidas alcoólicas. E deixa claro a dica, se beber, não dirija. Vamos ser conscientes, vamos fazer um final de ano sem acidente. Vamos fazer um final de ano feliz, não vamos entristecer a família, não vamos entristecer os amigos, saiu de casa, bebeu, contrata um veículo de aluguel, um táxi, um mototáxi, um aplicativo, entendeu? Não pegue o seu veículo e vá para casa. Você vai se acidentar, vai acidentar outra pessoa. Quer dizer, quem está em casa te esperando chegar com vida como você saiu, pode receber uma má notícia. Então vamos conscientizar esse final de ano, perdão, vamos fazer um final de ano feliz, um Natal feliz, um ano novo extraordinário, sem acidente e sem vítimas, ou que seja fatal ou pessoas que sejam feridas por acidente de trânsito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.